Bom dia pra você, o Boletim Tempo manhã desta quarta-feira já está no ar. E um avião de pequeno porte caiu logo depois da decolagem em uma área de mata no bairro da União, próximo ao Aeroclube, Zona Centro-Sul. Cinco pessoas morreram e uma saiu gravemente ferida. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. Foi isso mesmo. O avião é de pequeno porte, ele decolou por volta de 7h45 do Aeroclube de Manaus, com destino ao município de Novo, Aripuanã. Na aeronave, que tem capacidade para seis pessoas, estavam João Frederico, Jefferson Juarez, Henrique Chez Neto, Juan Lemos, Annalice Lemos, de quatro anos, uma criança, e o comandante João Jerônimo. Uma pessoa foi resgatada ainda com vida, com a ajuda de moradores aqui da área, e levada para o pronto-socorro. As outras morreram na hora com o impacto do avião, houve um incêndio no local, a aeronave ficou completamente destruída. A informação que se tem é que o modelo dessa aeronave é um modelo Embraer 720 e é da empresa Tio Táxi Aéreo. Técnicos do Seripa, que investiga acidentes desse tipo, já estão no local, a área foi completamente isolada. Essa área fica por trás do Aeroclube, no bairro da União, e ela é cercada por uma invasão aqui atrás e por muitas casas. Mas é uma área de mata, para chegar até aqui, é preciso passar por um terreno, atravessar um muro e chegar até aqui ao local. Os corpos ainda estão aqui, vão ser retirados daqui a pouco, o Instituto de Criminalística já está na área, tudo foi isolado, a Defesa Civil também está aqui. E segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não dá para precisar a causa do acidente. São os técnicos do Seripa que vão dizer isso. A gente volta com outras informações no programa Agora e também no Jornal em Tempo. O sobrevivente chegou ao hospital 28 de agosto ainda falando, mas não soube informar o nome e o estado dele é gravíssimo. Ele foi entubado e passa nesse momento por cirurgia. Mais informações sobre esse acidente você acompanha no programa Agora e a matéria completa no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. E continuam as buscas pelo delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, desaparecido na noite de segunda-feira, depois de uma troca de tiros com narcotraficantes em uma operação no Rio Solimões. 30 homens, entre policiais civis, militares e bombeiros, continuam trabalhando nas buscas. Ontem, mergulhadores encontraram a metralhadora usada pelo delegado em um fuzil utilizado pelo capitão da PM que o acompanhava durante a ação. Hoje você vai conhecer três judocas que podem ser representantes do Brasil e do Amazonas nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. As meninas treinam pesado em busca das vagas que começam a ser disputadas no mês que vem em São Paulo. Golpes fortes e certeiros. A gaúcha afiliada na Federação Amazonense de Judô tem 20 anos de idade, luta desde os 5 e no mês que vem começa a disputar as seletivas para as Olimpíadas de 2020 em Tóquio. As adversárias, ela estuda minuciosamente. A gente estuda para trancar jogo, saber os erros e chegar lá e dar o nosso melhor e conseguir essa vaga para o Amazonas. Caroline foi três vezes campeã brasileira, campeã sul-americana em 2014 e no mesmo ano ganhou o bronze no circuito europeu de judô na Romênia. Em 2015 ainda venceu o campeonato brasileiro universitário e além dela tem outra campeã que brilha nos tatames. Rafaela Barbosa, uma das maiores promessas do judô amazonense. A Rafaela venceu as seletivas olímpicas no ano de 2014, mas infelizmente não pôde participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro neste ano de 2016, porque teve uma grave lesão no ombro esquerdo e passou por cirurgia. Agora, já recuperada, ela treina pesado, mas para representar o Amazonas e o Brasil no Japão em 2020, a atleta precisa vencer 11 adversárias. É que na categoria dela há apenas uma única vaga. Com certeza eu vou treinar muito para ser minha. Além de ser atual campeã da seletiva olímpica, Rafaela tem mais de 15 medalhas em campeonatos brasileiros. Foi quatro vezes campeã sul-americana e tem outras cinco medalhas em pan-americanos. Uma das adversárias de Rafaela também é amazonense, Maria Taba, 17 anos de idade. Ela já está em Tóquio, no Japão, treinando para as seletivas desde o dia 1º de dezembro. No dia 15, retorna a Manaus para finalizar os treinamentos. O técnico das judocas Rafaela e Caroline conta o segredo para motivar as meninas minutos antes das competições. Vai lá, sem medo, ela é igualzinha a você, tem dois braços e duas pernas e vamos para cima delas, entendeu? Então é a única motivação que a gente consegue dar nessa hora mesmo para elas perceberem que elas conseguem, elas podem. A primeira das três seletivas será nos dias 13 e 14 de janeiro do ano que vem na cidade de Osasco, em São Paulo. E os sonhos dessas atletas são mesmo olímpicos. O maior sonho é ser uma atleta olímpica e representando o Amazonas ainda. Quero chegar nas Olimpíadas e melhor que chegar nas Olimpíadas eu quero subir no pódio, com certeza. A gente deseja boa sorte às nossas meninas judocas do Amazonas. E nessa terça-feira o Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu 44 toneladas de pirarucu em uma embarcação durante fiscalização no porto de Iranduba. Foi logo após uma denúncia anônima. O barco também foi apreendido. O alto de infração pelo pescado foi de 30 mil reais. E olha, uma escola de idiomas aqui da capital oferece à comunidade um projeto gratuito. Os participantes aprendem o francês cantando. Canções clássicas e até populares em francês. Para Cintia é uma alegria participar de um coral e oportunidade para aprimorar outro idioma. Esse projeto é muito bom para quem faz, para quem participa, porque além de a gente cantar, que é muito bom, a gente também aprende a língua francesa, pratica a língua francesa. E aqueles que não conhecem, que estão chegando agora, é uma forma de aprimorar o aprendizado da língua francesa. Além das técnicas de canto, por aqui são ensinadas noções gramaticais da língua francesa e expressão corporal. Durante o ensaio, um dos fundadores do coral explica a importância do projeto, que é gratuito e aberto à comunidade. A partir de 12 anos de idade, você pode participar do coral cantando nos vários naipes. E nós só cantamos músicas em francês. Então você vai aprender a fonética, você vai adquirir vocabulário, né, e além de perder a timidez de falar francês em público. Eles são muito ativos, gostam muito de estudar, estudam o repertório mesmo, fazem, se esforçam. Então é muito gratificante. E é bom porque eles desenvolvem a língua francesa também. Eles desenvolvem o que eles aprendem nas aulas, eles podem desenvolver a língua francesa cantando, que é uma coisa bem divertida, bem lúdica. Vânia participa do coral há dois anos e está ansiosa pelas apresentações. Ela não é estudante de francês, mas fala da emoção de unir a arte e a paixão pela língua francesa. O coral é importante para a fonética e a fonologia da língua francesa. Para nós, então, é um, digamos, é um impulso a mais, é um avanço a mais na língua que nós temos, cantando as músicas francesas, clássicas ou não. E o aluno consegue desenvolver a competência linguística, que é o mais importante, e também observar a competência escrita. E as tradicionais músicas natalinas como Dulce Noite, Noite Feliz e Aleluia, de Handel. Para mais informações sobre como participar do coral, é pelo telefone que aparece na sua tela. Uma amostra de robótica tem destacado os projetos desenvolvidos por alunos de escolas públicas da capital. Ela é realizada na escola Petrônio Portela, no Dom Pedro, na zona centro-oeste. Campo de futebol, bola e robô. Combinação perfeita para quem é amante do esporte e da robótica. Combinação ainda mais perfeita para quem é curioso, como esse estudante. Ele é um dos que visitam a amostra de robótica nessa escola pública do Dom Pedro. Aqui estão expostos trabalhos de oito escolas. São 20 projetos. É um grande desafio pegar alunos que são leigos nessas áreas e trabalhar com eles isso. Mas é possível, né? Tanto que essa amostra está trazendo aqui a produção deles em robótica, a produção deles em games, em aplicativos. A ideia é despertar o interesse dos estudantes pela ciência e a tecnologia. Fazer com que esse jovem se perceba ao construir, a desenvolver os modelos, a reproduzir, a confeccionar aplicativos e games, que ele perceba a importância dele e que ele perceba o seu potencial. A Evelyn, por exemplo, tem se dedicado em muito. Ela descobriu que o carvão feito de tucumã pode ser melhor que o vegetal, aquele comum do churrasco. Pelos testes que fizemos, o caroço do tucumã, como carvão, ele dura mais que o carvão comum, que é o carvão vegetal, que é o mais utilizado. Ele tem uma maior durabilidade, ele quase não solta fumaça e ele tem uma quantidade de calor maior. Além das exposições, eles participam de seminários e discutem temas voltados para as áreas de ciência e tecnologia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho no programa agora, às 10h50. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho